Porteira, a ideia tão triste, que até hoje ainda existe lá na beira da estrada. Quantas vezes eu lá passei e a porteira então fechei pra visitar minha amada. Isto já faz muitos anos, pra mim já foi um desengano. E eu então cimei comigo, e no meio deste amor, só pra lamentar minha dor, vinha mesmo o inimigo. Um dia de madrugada, passando por uma estrada, eu tava tão distraído, que de repente num instante, escutei bem lá distante um rito forte e gemido. Saí correndo pra estrada, e a porteira ensanguentada, me balou o coração. Então corri do outro lado, mas claro, cheguei atrasado, morta ela tava no chão. Ali mesmo ajoelhei, chorei baixinho e rezei, depois tinha um pensamento. Nada se encobre na terra, joguei meu chapéu em terra, de vingar, fiz juramento. Por ter a véia da borda da mata, com o tempo abandonada, E tendo bem perto uma cruz, onde jaz minha mineira amada, Por ter a véia da borda da mata, com o tempo abandonada, E tendo bem perto uma cruz, onde jaz minha mineira amada, Mineira me abandonou, me deixou no mundo penando. Quando eu passo na borda da mata, chego perto da porteira, e vico chorando. Quando eu passo na borda da mata, chego perto da porteira, e vico chorando. Eu choro é de tristeza, e tenho razão de chorar. Um bandido traidor, invejado, meu amor, meu bem, ele foi matar. Um bandido traidor, invejado, meu amor, meu bem, ele foi matar.